21 Sg 21 agora vou lê no vídeo aqui estamos aqui na parte 21 do Aqu primeira vez não tem tela chega de bom mas é bom e agradeço que se não vou acabar esquecendo de fazer a introdução sempre estou esquecendo agora fizemos né, parte 21 né, vamos lá né, provavelmente a 19 vai estar no canal já lá, a 20 também né, a pessoa que tá lá não tá nem a 20 ainda no canal, olha o pessoal que tá vindo por aqui, olha o pessoal, mas na verdade não tem ninguém né, mas a gente finge que tem né, a gente tem que ser, tem que fingir né, mas infelizmente igual o pessoal falou lá, mesmo que não tivesse ninguém na sua live, finge que tem um monte de gente na sua live na sua live, é o jeito que você se tenta sentir melhor né, só que tem hora que é meio complicado, tem hora que babate a tristeza essa manhã a gente vai jogar um gostavinho, jogar um Fortnite como sempre né, fazer as missão na semana para poder liberar a skin lá, a gente fez todas, a gente fez todas, acho que é só fazer 5 missão já, aí já é liberar a skin, aí eu tô por conta, liberar a skin acabou, eu nem vou focar essas missão, focar as missão talvez, de uma outra coisa que tiver, talvez a da, as missão do, do, do bagulho que vai, vai coisar lá, humm, se for vai ser o último, ah é se for vou ter que jogar para o momento com a skin, humm, eu vou ter que jogar para o momento com a skin, a skin que eu mais achar legal aqui, acho que vai ser, última semana né, tem que virar no Fortnite depois tem que entrar no Fortnite só para ver, quanto que vai acabar aqui se for, semana que vem, em vem que vai, 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 acaba virar a season, eu vou ter que já usar a skin né, puta, eu tenho que usar a skin essa semana, velho, pelo menos um por uma vez né, eu tenho que usar a skin aí, eu vou, só que eu tenho que ver que eu usei a, a da minha, a da skin que pensei, eu vou falar, vou parecer a ver, vai lembrar um pouco, ela tem a vibe né, mas aí eu não sei, tem que ver né, só que agora eu não sei se faz tanto não, eu estou roxa, mas estou azul, puta que pariu, como foi que eu ia fazer nesse vídeo, eu não lembro, eu ia fazer missão principal, velho, ou ia ativar outra, outra daquelas missão, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou tirar os mapos, fazer tipo, cuidar os mapos, no caso seria esse aqui né, uma loja aí, seis aí tem que ser, mas pode achar né, não é, vou fazer isso depois, talvez, eu que sobrar, vou lá e passo na ordem né, se eu for eu ter que latinar né, tanto talvez, no máximo os bico, fazer os bicos né, principalmente o bico que eu não fiz ainda né, 1 milhão principal to com 1 milhão e 400 se não ter 400 vai ficar 1 milhão eu vou colocar 2.800.000, dá pra pegar quase 2 daquele negócio lá, porque eu acho que esse negócio falta tudo, mas não sei se eu faço, é porque eu não sei nem se vai dar tempo pra fazer os negócios nessa hora, vou focar em fazer uma missão principal mesmo, aí quando eu sobrar de tempo eu faço algum bico mesmo, aí eu faço um bico, aí eu deixo pra fazer aqueles comentários, aí eu deixo pra domingo fazer certinho, a missão eu posso deixar já aberto, mas eu tenho que fazer as ameaças né. Eu tenho os negócios, o problema é comprar os negócios agora né, os negócios são bem caro mesmo né, eu tenho que fazer desafio né, meu Deus do céu né, muito desafio Eu não sei quantas missão vai ser do outro, eu consegui terminar né, eu posso ativar aí fazer, fazer as ameaças e depois fazer as missão também, pode ser até né, aí vai ser aqui né, que eu vou coisar né, eu faço as ameaças, a gente vai ser da Marshall né, puta que pariu, troca Marshall uns sacos aí, agora vai sobrar os bagulhos fodidos aqui, agora só a Marshall sobrou aqui né, aí já sabe né, que essa aqui é a organização mais chata do jogo, tá falando que eu vou nesse cenário fodido, vai cheio de armas, tecnologia né. Eu faço a missão principal, a missão principal, vamos ver, vai, 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 Eu vou terminar tudo, vai, 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 vai né, vai. validation, gente, gente seиту pra tentarっていう descergem de apoio, você vai Ela já é, ela começou, vou ter que terminar Esse cara é fudidão velho Então, vamos planejar a heist? Não Eu pensei que você me chamou aqui porque você queria preparar para a roubada Sim Então nós estamos planejando a heist? Não Ok, eu devo admitir, estou confusada, o que estamos fazendo? Coisa de construção O que? Olha, você não conhece nós, nós não conhece você Mas nós colocamos nossas vidas em cada um, então precisamos estar na mesma página Eli trouxe a ideia de que deveríamos passar um dia fazendo exercícios de construção de construção Você sabe, para que possamos realmente ter uma sensação de camaraderia Nós temos casas Eu pensei que nós acreditamos usar a fleira Isso é melhor Eu com a Nina Eu tenho tantas perguntas E isso, meu amigo, é o que a construção de equipe é tudo Puta aqui, para onde eu fui me meter? O pessoal é maluquinha? O pessoal é tudo a vida Ah não, tem que saber se esse boné é feio Ai, cara É roxo, mas é um roxo bonito também É o roxo mais escuro Pera que boné nem se fosse o roxo mais bonito O roxo que eu mais gosto Eu ia usar essa pola Dei boné, né? Não deixa careca Não tem fome que eu ficar careca não, né? Tanto pesado, dizem que deixa caro Caraca, mas é quem tem tendência, né? Será que falam que é por causa do avô da mãe, né? Então, eu fiquei mais tranquilo O melhor dinheiro de RV pode alcançar Shotgun! Todo mundo entra! Eu gostei Eu tô no quarto Tô pra tudo corrida e... E eu só mandei aí carro pra mim ver Pra porra que eu tô fazendo aqui, velho Ai cacete, puta que cara Caraca, o que é isso? Eu diri, não, o que é isso? O vehículo é bem stockado com cerveja, mas eu não vejo alguma arma Não, sem arma hoje Então, é para o trabalho de cimpe, então O que? Não, nós só vamos ter um dia regular, não-murdery de bondade com amigos. Todos os outros têm escolher uma atividade que eles querem fazer. Então, nós vamos fazer isso. Eu sou a primeira, e eu trouxe a pincelada. Eu conheço um lugar em Mercado que está apenas pedindo para um mural de Mural. Não é isso Pantero, Turf? Por mais razão. Tudo bem, nós conseguimos ver a mágica acontecer. Então, nós estamos envolvendo em vandalismo comum. Desculpe-me? Oh, uau, não é vandalismo, é arte. É verdade, é verdade. Arte feita ilégalmente, com spray-paint. Olha, Nina é muito boa. Vai ser um mural incrível para todos gostar. Você vai ver. Você é certeza de que não deveríamos estar planejando o heist? Sim, eu planejava hoje para ser apenas para divertir. O que é que é a plana de relação certinho aí, o pessoal tem que zoar. Ah, entendeu? Que isso aqui, isso aqui, isso aqui dá certo. O pessoal fica tudo meio... Não dá para esperar o que esperar do pessoal. O pessoal é tudo maluco, a gente é tudo maluco, velho. É engraçado, o cara é sério, um monte de gente zoeira, tipo... Aqui nós vamos. Não é um exemplo do meu período de orange, mas eu posso fazer melhor. Vamos colocar um pouco de morado no mercado. Isso é o que você faz? Pantando? Eu pensei que você era criminoso. Não, eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Ah, ela está mostrando defiança no face de seus inimigos. Isso eu entendo. Ah, tá. Ah, porra. Nós temos os Panteros que virem. Eu pensei que nós iríamos sair daqui antes de que eles nos encontram. Eu não estou stoppando agora, cobre-me. Mas é um dia de morto livre. Ah, peraí. O cara chegou com o carro a capotando tudo. Boa. Não tem uma surpresa lá. Não tem uma surpresa lá. O que é que você está fazendo? Você está enfrentando a nossa maldita. Obrigado por sair desses assaltos. Agora eu posso ir para o negócio. E... Acabou. Foda, Nina. Outra Mastêra. Acabado. Agora que eu entendo o contexto, é o primeiro lugar. Agora que não há ninguém para matar, nós podemos voltar a ter divertido. Voltando ao RV. Então, quem está no próximo? Eu encontrei um novo bar na acção. Tem 5 estrelas, uma seleção de tequila e... Carioca! Oh, cara! Há anos desde que fizemos o Carioca. Ei, Nawali, o que é o seu Carioca? Eu não cantarei com estrangeiros. Então é bom, nós somos amigos agora, não é? Eu fiz algo só que o Love Shack. Love Shack? Nós não fizemos o Love Shack desde o Ghost Pepper Night. Kevin, nós não falamos sobre o Ghost Pepper Night. Eu fiz um chile de Ghost Pepper. Foi muito caro. Não foram os Ghost Pepper. Eles eram os Demons. Eu não sei. 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 Eu 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 sei. Vamos lá antes de que essa equipe de ataque chegar aqui. Você tem bicicletas? Vamos ter que lutar nosso caminho. Verdade, isso não era como deveria ir. Temos que ir para o bairro. Vamos lá, vamos lá. 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 Eles vão ser muito útil para a treinagem. Nós não estamos conversando. Eu estou mudando minha atividade. Vamos roubar um bairro de bairro e ramos na ponta de Jetski. Legal. Você e a Nuali pegamos a bairro. Nós nos encontramos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos que ir para o bairro de Bairro. Eu só... Você não quer ir para o bairro de bairro? Um bairro de bairro? Não. Oh. Vamos, talvez, manter essa parte de Eli. Ah? Vamos lá. Ah tá. E o Braz não está para comigo. Falta para lá. Engraça da mãozinha do carro. Uiiiis. Ela passa por lá. Deixa eu ver se ela passa por lá. Ótimo. Um dos meus veículos já. Vamos lá, velho. Que é preciso ver no... Vamos cortar o caminho pelo ar ali. Eu... 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 Eu não vou conseguir... Veículo novo. Será que eu vou ter um veículo desse, velho? Vou ter que roubar, né? There you are. Took you long enough. Ok. We're here. We're clear. Let's have some good, clean fun with this baby. Huh? Lead on. Jet skate point belongs to the idols! Non-believers not welcome! Kev, what the hell? This place is crawling with idols! Yeah... That's how I know the spot. They race jet skis here. This was not the plan, Kevin. But I have been hurt before. Ah! How can you bring outsiders to this? Fun times. Ah! Ah! Looks like there are more that way. Ah! 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 Não! Fum! How many motherfuckers do we have to kill to have a goddamn day off? Oof! Oof! I just wanted to race around on a stolen hoverbike. But no! I just wanted to race around on a stolen hoverbike. You had your chance. Is that it? Are we done? Can we joyride in peace now? You bet. Come on back and we can... Oh shit! There's more Marshall rolling up. I guess we didn't shake him after all. Ha! We'll be right there! I'm sorry. I'm sorry. Just a little bit. We got to get out of here! Oh, você já morreu. Surrender the Nawali e return our stolen hoverbite. More marshal incoming. They're shooting the RV. This is a rental. I'm never getting my deposit back. Just drive. We'll hold them off. I always had it. We need reinforcements now. I had a plan. No mistake. Time out. Go on to the RV and come out with your hands up. We're supposed to be bonding. Nice one. Days off are important for psychological health. You can tag the Pantero's turf whenever you want. Nobody gets away with that. Nobody. Shit. Pantero's picked us up again, too. We gotta lose these guys. How? Marshal's probably tracking the fucking bike. Wait. I can disable their tracker, but I'll need time. I know a place. A safe house. Where we can hide the bike and arm ourselves against our enemies. But... I insist. This is my choice of activity. Nina, head for the old graveyard west of Panther Rock. This is so not how I wanted this to go. The whole thing is not holding you back. Oh. Shit. It's not over yet. I can't believe you. Gr后. We're fucking bonding We're here I have weapons inside I'll stash the hoverbike The rest of you keep watch You, my friend I have a special weapon You may borrow Try it out And use it to do what you love Ooh, hey, thanks Now then Shall we meet the foe on our turn? Yeah Yeah, yeah Fuck yeah Oh Jesus The idols found us too Then let's go fuck them up I don't know I don't know I don't know Thank you for not appreciating my heart I don't know Eu estou bem com isso! Mais, mais gente para voar Ai carai, esse aqui é o Kevin, não, esse aqui é o, meu Deus do Céu, ai, não, meu Deus do Céu, como é isso? Deixa eu salvar o outro carro primeiro, meu, tem que ser esse aqui, né? Eu estou aqui para você, salva ele, salva ele, salva ele, salva ele, se eu se guardar por seus inimigos do cara, ô caralho Ah, não é, porque ele defende é Nawali, você tem um bom negócio Meu Deus do Céu, que zona do cara, vai dar ruim Nós ganhamos? Eu acho que ganhamos Oi, todo mundo, me desculpa, que hoje eu fui para mal, eu tive esse plano perfeito, e ele só... foi fora das ruas, o que faz isso diferente de todos os seus outros planos, como exatamente? De qualquer forma, não se preocupe, hoje foi tudo bem, é verdade, eu não me lembro de ter um tempo mais memorável Nossa casa, a casa é real Não desde o Ghost Pepper Knight Kevin? Nós não falamos de Ghost Pepper Knight, hein? Tá vendo o meu amiguinho agora? O meu amiguinho do Na 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 Na, não sei o nome dele, é o Na 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 Na, sei lá, o nome dele é um nome difícil Vou chamar ele de Nat Nat, 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 vai comer o seu cú de mate Meu Deus, que é que merda Ai, cara Come on É, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, oh, na rua Peraí que eu vou mijar aqui, eu não sei se essa cutscene vai ser longa, então vou dar uma mijada aqui, velho Ai, caralho, todo mundo apertado, velho, mijar nas caras, velho E aí Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto